E o Fiupac vai voltar E o Fiupac vai voltar Cocô, 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 cocô Pegaram ele roubando o gasolina e voltaram a casa pra cima dele Fiupac, cocô Eu voto a 100 dólares que ele dá folha 10, 9, 8, 7, 6 Larga, larga, já fecharam Eu nunca vi, aqui Eu nunca vi valores de um fold desse jeito Só lá em Portugal que valores de um fold assim E azeitona no flow, Fiupac Vem pujá-lo, vem pujá-lo